Galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal! Gente, hoje eu vou levar vocês pra tirar umas fotos comigo. Eu não gravei fazendo a make, mas eu já fiz a maquiagem. E hoje eu tô indo tirar foto com a Sté, né? Com a câmera lá, o negócio mais babado, né? Porque a gente gosta de atualizar o feed. E aí finalizei o meu cabelo também. Bem rápido. Gente, tô usando esse daqui, ó, da Scala. Nada com nada, mas eu vou falar do que eu tô usando. Esse aqui, ó, muito bom. Depois eu dou dica aqui de qual creme que eu uso e fica bem bom, assim, o cabelo. Ele ainda tá secando, por isso que ele tá sem volume. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra tirar as fotos. Ó, eu tô com essa roupa aqui, não sei se tá dando de ver. Com o short, com essa camisa, porque as roupas que eu vou vestir tá aqui dentro. Aí aqui tá alguns acessórios. É, o óculos, tá fora da caixinha porque é só pra tirar foto mesmo. Ele já tá todo bugaiado, tadinho. E aqui tá as roupas. E algumas coisas pra retocar, ó. Tá vendo? Essas são as roupas. E vou levar a ringue, né? Porque não pode faltar. Mas, no entanto, é isso. A gente vai pra um clube tirar foto lá. Eu nunca vi. Mas a Esté sempre foi e disse que é bem bom, bem bonito mesmo. Então é isso. Bora lá. Vamos me acompanhar. Mas, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sei que eu tô sumida, mas, gente, eu não consigo vir aqui com qualquer coisa pra vocês. Então, hoje não é qualquer coisa. E já me segue lá no Instagram que eu vou soltar todas as fotos lá dentro. Que vai tá um máximo. Porque quem vai editar é a Esté. E a Esté é maravilhosa nas fotos, né? E a Esté é maravilhosa nas fotos, né? De acessórios, tá falando? De roupa, de coisa, de tudo. Trouxe roupa só. Ah, tá. Trouxe moletom, que é legal. Gente, chegamos. Mas esse é o conceito. Moletom com sol e biquíni com frio. Não me mata. Gente, chegamos. É muito bonito. Acho que eu vou fazer uma tour no lugar, não nas fotos. É muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem bastante árvore, então eu quero sol pras fotos, ó. Fica bom. Então, bora. A Esté tá ali, ó. Ali. Pera aí. Será que o... Fusca. Tem que levar tudo. Tem que levar tudo. A gente faz uma espécie. Tem roupa aí, né? Tem, aham. Então não é melhor a gente ir, tipo, só com a câmera e daí depois trocar? Não, mas a gente vê um lugar pra trocar. A gente não vai ficar indo e voltando. Vai que a gente vai muito longe. Negra, pera aí, bem no central. Agora é uma sacola de roupa. Nossa, tá muito boa a qualidade da minha câmera. A não ser que... Eu não sei o que eu faço. Não sei se você achar umas capivaras por aí. Ah. Tem muita capivara aqui. Gente, isso é um rio coberto de... Eu não tô enxergando. Ai, meu Deus. O que é aquilo? É folha, né? Normal. Né? Agora, vamos tentar tirar uma foto nessa ponte. Ó. Acho, acho, achamos que vai ficar bom. Gente, consegui tirar foto ali na ponte. Ficou muito bom. Agora, eu vou colocar outro look pra fazer foto aqui, ó. Nesse lagozinho. Lá. Gente, muito bonito. Muito bonito. Vocês precisam ver isso. Vou gravar. Esqueci de gravar. Tirando a foto lá. Mas... Calma. Galera, consegui trocar de roupa. Agora, eu tô voltando. Não sei se vai ornar com o look, com o cenário. Mas vamos tentar. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Estazinha. Tadinha, bichinha. Sempre, sempre, né? Enfim, gente. É isso. Um beijo. E até a próxima.